E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o seu dia e caso o seu dia não esteja tão bom assim, eu adoraria ir aí te dar um abraço, mano, é sério, eu adoraria infelizmente eu não posso, então caso o seu dia esteja ruim, toma aqui um beijinho, mano Mas enfim, mano, primeiramente, antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de dar um pequeno aviso aqui Muita gente vem me perguntando Wolfie, Wolfie, você abandonou seu server no Discord, mano, você não entra mais em cálculo com a gente? O que que aconteceu? Cara, pra ser honesto com vocês, eu nunca curti muito ir em cálculo, nem com amigos, nem com ninguém, tá ligado? Eu sou um cara bem mais na minha, eu prefiro pegar o meu tempo livre e assistir TV, assistir anime, jogar videogame, esse tipo de coisa Eu não sou um cara que sente muita falta de em cálculo e tal Outro ponto que eu não entro em cálculo muito no meu server é porque eu tô tendo aula online quase todo dia Tipo, às vezes é às 8 da manhã, às vezes é às 7 da noite Não tem um horário fixo, então fica meio difícil eu saber quando vai ter aula online Quando eu posso me adaptar pra entrar em cálculo e tal Mas talvez, talvez eu entre mais no 5 de semana aí, provavelmente no domingo, acho que fica melhor pra mim Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não abandonei meu server no Discord Se quiser entrar lá, link vai tá na descrição, sinta-se à vontade Então, mano, o tópico do nosso vídeo de hoje vai ser... Vai ser o Web Namoro Eu sei, eu sei, mano, eu sei que eu falei muito tempo atrás Ai, eu nunca mais vou falar sobre o Web Namoro nesse canal Eu sei, mano, eu sei, mas eu sou um hipócrita, beleza? Eu sou um hipócrita Mas enfim, o que acontece é desde quando eu comecei a fazer a minha saga de Web Namoro aqui no canal Contando as minhas experiências e o que fazer ou não fazer Eu venho recebendo algumas DMs de pessoas falando Wolfie, Wolfie, eu conheci essa aí girl no Instagram ou no LOL Ela é tão bonita, cara, ela é tão bonita, mano Olha só a girlzinha bonitinha E ela gosta de Naruto igual eu, ela gosta de anime Só que o único problema é que ela mora a 2 mil quilômetros de mim E eu não sei o que fazer, cara Você pode me dar dicas de Web Namoro E eu não sei porque o pessoal vem pedir dicas pra mim Tipo, se você quer ter dicas de um cara que conseguiu ferrar com Web Namoro E conseguiu fazer seu Web Namoro Dá extremamente errado Aí você vem falar comigo, tá ligado? Mas enfim, mano, enfim Eu vou fazer esse vídeo mesmo assim Porque eu tô meio sem ideia Então, já que vocês querem algumas dicas de Web Namoro Eu vou dar algumas dicas de Web Namoro pra vocês, beleza? Então é, senta aí, fica bem confortável Prepara o seu filtro de raposinha E vamos lá pra algumas dicas de Web Namoro, mano Uma coisa que eu venho notando que acontece muito É que pessoas falam tipo Wolf, Wolf, eu gosto dessa mina Só que eu não sei se eu devo começar a Web Namorar ela, mano Porque eu vejo seus vídeos E eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com você Pra ser honesto, eu acho que você não deveria pensar assim, tá ligado? Tipo, você não deveria me ouvir, mano Você não deveria ouvir um cara que faz vídeo pra internet Se você gosta da mina e ela mora longe E vocês têm Web Namorar E você acha que isso pode dar certo? Vai fundo, mano Vai em frente Não quero ser eu que vai impedir, sei lá De você encontrar o amor da sua vida e tal Eu assumo um pouco de culpa nisso Depois de tudo que aconteceu com o meu Web Namoro Eu sou um pouco duro com pessoas que Web Namoram Agora, tipo, eu falar Isso aí não vai dar certo e tal Mas talvez é certo, mano Tem muitos casos de que dá certo Então, se você quer Web Namorar Não me ouça, mano Vai fundo, vai fundo nela Esse aí ficou meio fora de contexto Tá, e a próxima dica que eu tenho aqui Caso você esteja pensando Web Namorar É do tipo Certifique-se de que você seja maduro o suficiente Pra entrar nesse tipo de relacionamento O que eu vou admitir aqui No meu caso foi um erro Eu não acho que eu era maduro o suficiente Pra tentar entrar em Web Namoro Ou coisa do tipo Eu acho que eu tinha 16 pra 17 anos Ou algo do tipo Então, obviamente Quando você não tem uma idade muito avançada Você tende a fazer coisas que não são muito maduras Você tende a pôr coisas na sua cabeça E, bom, cara Você futuramente pode se ferrar muito por causa disso Então, é Basicamente Caso você esteja, sei lá Entre seus 14, 15, 16 anos Minha dica principal é Não tente Web Namorar Porque no fim do dia Você é só um cara que, sei lá Tá sentado aí Com cheetos no umbigo E coçando o saco Você provavelmente não tem maturidade o suficiente Pra conseguir fazer o Web Namoro dar certo, mano Então, é Basicamente não seja tão precipitado Porque eu acho que o ponto do Web Namoro É você conseguir ver a pessoa que você gosta Não você ficar o Web Namorando por ano Sem ver ela Então, você provavelmente não vai ter um emprego nessa idade E só vai se ferrar, mano No fim do dia você só vai se ferrar E a próxima dica que eu tenho aqui, mano É certifique-se de que os pais da sua Web Namorada Saibam que você tá Web Namorando Certifique-se de contar pros seus pais também Porque no fim do dia Você pode acabar sendo ameaçado Ou preso Ou algo do tipo Talvez até morto, mano Na pior das hipóteses Mas é claro Eu não quero assustar vocês, mano Eu não quero assustar vocês Mas isso Isso pode acontecer, mano Eu não tô nem exagerando Então é Basicamente Certifique-se de fazer tudo O oposto do que eu fiz Porque assim Eu te garanto Que você vai conseguir Ter um relacionamento Bem melhor do que o meu Mas enfim Em conclusão pro vídeo de hoje Muitas pessoas pensam que eu odeio Web Namoro Do fundo do meu coração Não, cara Eu não odeio Web Namoro Eu não odeio toda a experiência que eu tive Porque no fim do dia Virou um aprendizado e tal Mas Se eu faria de novo, cara Se eu Web Namoraria de novo Não, não, não Com certeza já não é algo que é pra mim Provavelmente não Então Eu ainda não mudei o que eu era um tempinho atrás Eu ainda Prefiro ficar mais na minha Por enquanto E enfim, mano Enfim Se você quer seguir essas dicas Ótimo Se você Web Namoro E quer seguir essas dicas Perfeito, mano Mas no fim do dia Eu acho que tudo depende de você Se você acha que o que eu falei aqui Foi totalmente besteira E que você quer fazer o que você quiser Porque É, você consegue Você vai ver sua Web Namorada E você vai Dar uns pegas nela E uuhu Bom Tudo isso depende de você Sinta-se à vontade Pra receber essas dicas Ou não E em conclusão Pro vídeo de hoje Bom, cara Se você quer Web Namorar Vai fundo Web Namore Web Namore Quantas pessoas você conseguir E é isso, mano Fica de boa aí Fica de boa aí, beleza? Eu acho que no mais Esse era o vídeo de hoje Eu só queria fazer um vídeo mais descontraído Respondendo algumas pessoas Que me veem na DM Com o assunto Web Namoro E dicas de Web Namoro Mas enfim, mano Eu só queria fazer um vídeo mais descontraído Aqui Falando sobre essas pessoas Que me mandam esse tipo de DM Pedindo dicas de Web Namoro E o que fazer com seus Web Namoros E como fazer o Web Namoro dar certo Enfim, foi um vídeo mais descontraído Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Deixa um like aí Deixa um comentário Sobre alguma experiência de Web Namoro E se inscreve aí, mano Se inscreve aí Muito obrigado por me assistir até aqui Até o próximo vídeo Eu fui Até mais, cara Tchau, tchau 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 Tchau